Eu sei um pouco que é isso, que às vezes eu recebo mensagem. Às vezes não, eu recebo bastante até. É assim, em relação ao concurso, o cara estudando, sabe qual é. É gratificante pra caramba. Às vezes a gente fala uma coisa que a gente nem sabe quem tá ouvindo e tal. Não tem mais noção. O cara fala, cara, aquilo que você falou fez eu fazer isso que deu essa consequência e tal. E eu consegui. O cara fala, cara, não tem pra agradecer não, pô. Eu nem sabia que você tava me ouvindo. Não falei pra você, mas... É importante, cara. Isso aqui, inclusive, o que a gente tá fazendo aqui, tem muita gente que... A gente não sabe quem vai ouvir. Às vezes a gente fala uma coisa que a gente não sabe quem tá falando, mas é o que a pessoa precisa ouvir na hora e a gente não tem nem esse controle, cara. Eu vi você ter umas atitudes assim, né, que te motivam mais ainda, né? Porra, cara, tem que ser assim. Tem que fazer o... Fazer o certo, né? Exatamente. Tem um repórter, o Marcos Losecano, ele fazia... Eu acho que ele era correspondente lá da região norte naquela época. Uhum. E ele participou várias vezes com a gente, assim, de algumas missões dele junto, fazer a cobertura, né, da missão, fazer o relato. Cara, e ele... Ele escreveu um livro. Eu acho que é o Ronco da Ororoca. Eu já ouvi falar desse livro. Ele cita, gente. É? É, maneiro. Legal, nominal, sabe? Aham. Que coisa maneira. Ele teve uma apreensão que nós participamos no Marcos Rei do Sol, foi um 400 quilômetros de coca. Aí ele descreve toda a operação, entendeu? Aí depois ele mandou o livro para a gente. Maneiro. Teve uma consideração, o Mariel. É, uma consideração, né? Você é federal, meu irmão. É, pô. Tá doido? Respeito a polícia, meu irmão. É. Pô, que maneiro, irmão. Que maneiro. E o que te deu, assim, para sair de lá? O que aconteceu para... Cara... Porque, pô, tu já tava... Tu já tinha virado... Isso. Por quê? Eu queria... Aí a aviação foi crescendo em mim, com esse nome de voar lá no... Uhum. No Treleve. Eu participei também no Treleve fazendo levantamento e participando da erradicação de plantio de maconha. O nosso dono ia pra lá, voar o Treleve, fazer o levantamento. No Nordeste. Já teve troca de tiro no Treleve, cara. Sério mesmo? Porra, sobrevoando uma plantação, com o Banja, um colega nosso, eu tava voando, ele do lado, né? Ele tinha um M16 dele. Porra, os caras na plantação lá, dando tiro e eu dando volta. Porra, tá tudo de lona. Ele tá, tá, tá. Dá a porta, né? Dá a porta. E outra alérgica, sabe? Bandeiro. Aí comecei, nessas missões, encontrava com o pessoal nosso da Operação Aérea Nossa, né? o pessoal da Caop, que na época não era nem Caop, era... Da Op? Da Op, né? Encontrava os colegas lá, acho que eram de 412. Devia ser a época do Dudu. É, isso é a época do... Isso mesmo, Machado, Machado era o operador, entendeu? Vinícius Aeropiloto. Lelê, Lelê de Vieto Alarco. Lelê, Lelê também. Isso, rapazia todo. Então, porra... Vários antigões já estiveram aqui, né, cara? Olha só, o quilate da galera que tá sentando aqui pra conversar, meu irmão. Aí foi quando eu comecei, porra, o helicóptero, porra, bicho, quero ser operacional nessa parte aí. Aí, surgiu uma seleção. Eu, em Manaus, Brasília fez uma seleção pra piloto de helicóptero de operador. E eu participei da seleção. Aí fui aprovado na seleção, né, pra ser piloto de helicóptero. E fiquei lá, só que não saiu, né? Foi um projeto pro Amazônia, né? Demorou um pouco. Demorou um pouquinho. Aí depois que eles compraram 4 quilos, compraram os caras. Aí eu vim pra Brasília pra tentar ser piloto. E por que helicóptero? Você já queria o helicóptero? é, o helicóptero por quê? Porque na minha cabeça, porque eu tava ultra leve, tava mais pra asa fixa ali, né? É, asa fixa não, porque asa fixa, na minha concepção, ela é mais logística. Perfeito, perfeito. Entendeu? Com certeza. A asa fixa, ela é mais logística. Queria o rock and roll mesmo. Agora, o o helicóptero, né? E brincando com os colegas lá da asa fixa, né? O que voa é o helicóptero, né? Pode ver o plana, né? A asa fixa é a baleia, o helicóptero é o tubarão. É, entendeu? Não, o que voa é o helicóptero. O helicóptero vai pra cá, faz isso, vai ver o plana, sacanagem. A mobilidade do helicóptero é impressionante mesmo. E o helicóptero, ele participa do Salseira, né, cara? Então, aí eu queria. Então, aí eu peguei e vim pra Brasília, né? Pra aguardar essa chamada e também não chamou. Isso aí. Isso aí já tá em que ano, Jorge? Isso aí eu já vou pra... Já tô indo pra... 2002, 2001, 2002. Já tô saindo já de Manaus, né? Eu não tô nem no departamento ainda. e vivi muita coisa lá em Manaus, né? Tem muita história lá de apreensões, de... Pô, escola de polícia foi lá. Entendeu? Escola de polícia foi lá. Então, eu vi que você fez um mementozinho aí, cara, se você quiser, se você tiver pulado, dar um salto muito grande aí, você pode voltar, vai ficar à vontade. Lembra, vamos deixar algumas coisas passarem, né? E aí, tchau. Obrigado.